Fala pessoal, Rodrigo Costa aqui do blog EletrônicaParaTudo.com Falando com vocês Obrigado aí pra pessoal que tá seguindo a sériezinha lá sobre fusível Acho que vocês não se interessaram muito Já até falei pra diretora que não vou gravar muito mais vídeos sobre fusível não Tá, vocês não deixam comentar, deixar nada Tem gente que desgosta e não diz o porquê Natural, né? Pô, bem, olha só pessoal Eu recebi essa régua aqui, encontrei na minha bancada hoje A diretora falou assim Ah, o vizinho deixou aí porque ele queria ver se tu consertava Então eu falei, pô, mas essa coisa é tão velha Olha, ainda é modelo antigo, plugue antigo brasileiro Tá, ainda dá clone, ó Mas pessoal, o lance é Eu acabei de abrir e eu resolvi fazer esse vídeo por isso Porque eu acabei de abrir, ó Tirei os parafusos dela aqui embaixo Vou até botar aqui no potinho, ó Pra não perder Tá, esse potinho foi pra essa impressora perder também, sabe? Pra gente guardar as tranqueiras Então pessoal, falei, cara, o que que é? E o problema, o vizinho falou assim Ah, o problema é que o fuso Qual o problema de ele? Por que que eu abri? Porque tava aqui o interruptor E o cara falou pra diretora que Não tá nem armando nem desarmando Falei, que coisa estranha Então, ó, realmente Mas, ó, eu tirei Abri pra isso Tirei o interruptor E ele sem... Ó, tá duro Eu falei, essa merda colou por dentro Mas algo aconteceu Moral da história Vou eu lá Olha pro interruptor Olha o interruptor, pessoal Diretora, dá zoom pra pessoal Bem aqui na luz Pro pessoal ver Olha o estado do interruptor, pessoal Bota zoom lá, diretora Vamos fazer... Olha, ó, pessoal Olha isso Rodrigo, isso pegou fogo, cara Meu amigo Só não pegou porque Deus não quis Tá? Ele não é fraquinho Tá onde aí, ó Tá ali Mais um zoomzinho aí, diretor Olha aí 6A, 220V, 250V e tal Mas, pessoal Olha o estrago que foi feito aqui E colou Olha, ele colou de tal forma Que não mexe mais Beleza, eu falei Cara, que coisa braba aconteceu aqui Olha isso Olha o que eu fui descobrir Eu vou e tiro aqui Tá? O porta fusível, né? Porque eu falei assim Pra isso ter acontecido, meu amigo O fusível não atuou Olha o que eu encontrei, pessoal É por isso que eu estou fazendo esse vídeo A gente vem falando sobre fusível, né? E Olha o que eu vou E olha o que eu encontrei Agora Olha isso Em primeira mão pra vocês Olha isso, pessoal Rodrigo, peraí Não tô entendendo, cara Meu amigo É isso mesmo que tu tá vendo Não é entendendo Isso aqui tá preto Diretor, dá o zoom lá Tá preto Olha isso aqui Como tá preto Tá moldado Tá derretido Tá colado, pessoal A pessoa colocou Embrulhou o fusível Em papel alumínio Meu amigo Ele botou basicamente Um prego aqui É como se ele tivesse pego E colocado um parafuso Ali, ó Link direto Nunca vai abrir o fusível Nunca iria abrir Nunca Tá? Nunca E a prova real é O fusível Que já não era mais o fusível Era um pedaço de lata Ficou ali Mantendo contato Ali dentro Eu não sei se a diretora Vai conseguir pescar Eu vou tentar pegar aqui Até Uma lanterna Agora eu não tenho Tá? Deixa eu ver Pra vocês verem ali dentro Eu vou tentar iluminar aqui Diretora com essa luzinha Olha Mostra ali No porta fusível Mostra lá dentro, pessoal Pessoal Lá dentro tá tudo preto Aqui dentro Do porta fusível Olha lá Porque quase pegou fogo em tudo, pessoal Deu muita sorte Então É por isso que eu tô fazendo esse vídeo A importância do fusível Mas não um fusível assim Já até separei um aqui Cadê o fusível novo pra galera? Separei um aqui, ó De acordo com o novo interruptor Já peguei um novo interruptor Tá? Mostra lá pra galera, diretora De acordo Tá aí, ó E peguei um fusível Um fusível bom Tá? Mas Rodrigo Será que tá bom mesmo? Pessoal Tá bom Eu acabei de pegar Esse é de 6A O que basicamente precisa Em 120V Tá? Então vou botar o fusível E o interruptor novo Ah, mas Rodrigo Tu vai consertar essa tranqueira aqui Porque Olha qual o estado disso Me dá mostra aqui Pro pessoal, diretora Olha aqui, ó Já aconteceu alguma parada por aqui Olha aqui Isso aqui pegou fogo algum dia Ou esquentou muito Mas eu achei interessante Até esse filtro de linha Que ele utiliza de verdade ali Um varistor Interessante Porque tem filtro de linha Hoje em dia Que não filtra coisa nenhuma E nem varistor tem Contra pico de tensão Mas esse tem Então pessoal Eu queria deixar essa dica pra vocês Não façam isso Pelo amor de Deus Utilizem um fusível Não façam isso aqui E agora então Perdemos aqui Com sorte Só o interruptor Vou trocar por outro Igual Só muda a cor E vou botar um fusível verdadeiro E vou falar pro cara Ó, por favor Não faça mais isso Porque você tá colocando A tua residência em risco Tá? Queria deixar essa dica pra vocês Falar de fusível Também é isso E, Rodrigo Vai consertar essa tranqueira Por quê? Pessoal Isso aqui não é baratinho não Mesmo as mais modernas hoje Custam aí 20 reais No Carrefour Tá? No site chinês Sei lá quanto É mais de 20 mesmo Mas então Tem reparo? Então a gente repara Vale a pena? Eu acho que vale a pena Né? Principalmente que eu descobri Que o problema aqui Não era régua Foi uma gambiarra Que fizeram aí Então Deixo essa dica pra vocês Vai ter reparo? Eu acho que sim Vou agora Soldar o novo interruptor Aqui nos terminais E Mostra pra vocês Se funcionar Beleza? Pessoal Vocês viram aí Substituí aqui Já o interruptor Eu não consigo ver Mas o dinheiro Tá pegando Botei o pretinho aí Em vez daquele Original cinza Vamos agora testar Aqui se tem Continuidade Se o interruptor Tá agindo Tá? Vou ligar um aqui Cadê? E outro aqui Já tem aí Já tem continuidade Ó Ó o barulhinho Tá ouvindo? Então agora Vamos desligar o circuito Desliguei Cadê? Liguei Desliguei Liguei Desliguei Liguei Então pronto Já tá substituído Com sucesso Agora eu vou botar aqui O porta fusível E fechar a máquina Aqui pessoal Vocês verem Tô tirando O fusível Prego daqui Aqui ó Rasgou Pra vocês verem Como era papel alumínio Olha aí Isso aqui então Não presta Isso aqui é lixo Não façam isso Tá negro Ele já tinha queimado Esse fusível Então botaram o papel Alumínio Pra ele continuar funcionando Mas ele funcionando Como um prego Não como um fusível Então olha o estado Que ficou aqui O plástico do negócio Então isso aqui ó É descartável É lixo Vou jogar no lixo agora E vou colocar um fusível Verdadeiro Que a gente já aprendeu Como testar Pra vocês lembrarem aí Vou deixar talvez no card Não garanto Que vou deixar no card Mas ó O link fica no box De descrição Fica no box De descrição Mas também não vou garantir Que eu vou deixar Porque eu esqueço Ó Esse tá bom E esse aguenta Até 6A Eu não vou tentar Mostrar agora Porque ele é ruim de ler Como vocês viram Lá no vídeo sobre o fusível Vou encaixá-lo aqui ó Nem deu pra encaixar ó Quebrou pessoal Pessoal é o seguinte Deu pau Vocês viram que quebrou E quebrou por quê? Porque isso aqui encolheu O plástico fundiu No fusível Que não era mais um fusível E já era O que eu fiz aqui ó Botei uma super cola E não ficou bom não Tá? Mas eu sei que Dá pra colocar ali dentro Só o fusível sozinho É que eu não quero deixar estampado Então eu botei a super cola E vou botar isso aqui Aqui tá A título de proteção Mas eu tive que colar Ok? Ó Tá lá Ele já quebrou de novo ó Quero mostrar pra vocês É assim Quebrou ó A super cola não garante Mas o fusível Tá lá dentro E eu garanto Que ele tá dando continuidade Como que o Rodrigo garante? Vamos ver aqui por baixo ó Onde tem fusível Onde tá o slotzinho dele ó Aqui Mostra lá diretora Mostra aqui no zoom Pro pessoal ver Ó De um lado Onde vai o fusível De um lado E do outro Tá aí ó Significa que ele tá dando contato Beleza? Porque ele tá ali dentro Olha lá Tá lá na casinha Vamos lá Diretora dá pra pescar aí? Dá pra ver lá dentro? Ou o pessoal não consegue ver? Ó Mas o que eu vou fazer pessoal é Já que se avariou essa tampinha Mesmo assim Tá? Eu vou mantê-la aqui Pra proteger o usuário Tá? Ó Porque ela encaixa aqui Tá? Mesmo não colando no fusível Ó Fica meio frouxa? Fica Mas agora o que eu posso fazer E vou fazer Vocês vão ver Pra não ter risco E eu vou explicar para O usuário O que aconteceu Vou pegar simplesmente Uma fita tipo durex Ok? E vou Colocar aqui Olha o que eu vou fazer pessoal Pra garantir a segurança Do usuário Tá? Então ó Vou pegar a fita durex A tampinha já tá lá A gente já garantiu Que tem contato Vou pegar ó Rodrigo Isso é uma gambiarra Não Isso aqui é pra não ter que Colocar a vida do usuário Em risco Tá? Ó Tá aqui Vou dar a volta Tá? Até aqui Depois eu dou a volta Porque eu não posso dar a volta Agora porque ele tá sem a tampa de baixo Pronto Então Eu faço isso Dessa forma Eu garanto que a tampa Do fusível Fique ali Tá? E não vai machucar ninguém E eu vou explicar para o usuário Ó Não toca aí Porque aí não tem necessidade E tal A não ser que ele queira fazer aquela gambiarra de prego Né pessoal? Aí não tem quem vá parar Né? Não adianta Por bem Então agora tá feito E eu vou fechar essa máquina aqui Esse aparelhinho deles Tá bem velhinho Né? Bem velho Tchau 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 Não quero que mexam aqui Pode deixar registrado Se for possível Não quero Por isso que eu fechei bastante Não quero que mexam aqui Tá? Ah mas Rodrigo O fusível queimando é fácil É só Vai ser facinho É só pegar Cortar aqui e abrir Nada mais Mas beleza Pessoal antes de ligar na tomada E colocar em risco o fusível que tá ali Vamos fazer um teste aqui de continuidade Ó Então um polo Tá? Tá desligado Esse aqui é a posição de desligado Tá? Ó Sem contato Sem contato Beleza? Agora Se eu ligar Contato Contato O outro não Tá? Contato desse Contato desse Contato desse Contato desse Contato Contato Agora se eu mudar aqui o polo No outro ó Contato Contato Esse aqui era meio queimado Ó Tava até com uma coisa aqui Mas Contato 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 É que aqui tá meio com zinabre Então é por isso Mas tem E com esse polo? Não tem Tá? Só com esse Agora Não tem Só se eu mudar pra esse Aí ó Aí tem Então aqui Conferindo Um polo Vai ser só do lado aqui esquerdo de vocês Tá? Por aí vai O outro Polo O direito Então beleza Confirmamos que tá Funcional Vamos agora ligar na tomada Ver se o LED acende E ver quanto a gente obtém De volts aqui Pessoal Vou ligar aqui na tomada Então Essa aqui tá energizada Vamos lá ver se tá energizada Essa aqui ó Diretora Mostra aí E olha o multímetro aqui Tá aí 110 volts Beleza Então tem energia Volta pra lá Vamos ligar isso aqui na tomada Liguei O LED continua apagado Vou apagar um pouco de luz aqui E vamos ver Ligou o LED Ó Então ligou Mas vamos ver ele desligado Se a gente tá bem isolado Por conta do interruptor Que foi trocado Não tem que mostrar Nenhuma tensão aqui No Nos terminais Né Vamos lá Tá aí 1 volt Tensão residual Beleza E agora vamos ligar E nem é residual Porque ele já continua Marcando alguma coisa Vamos ligar Tá aí 114 volts Na outra tomada 114 volts Naquela meio avariada 114 Então ligando aqui Ó 114 Ó E eu vou desligar o interruptor Aqui com meu terceiro dedo Ó Tá mostrando diretora Pronto Zerou Liguei Desliguei Pronto Régua funcionando Com sucesso E com fusível Direito Instalado É isso Fica a dica Pessoal Espero que vocês tenham gostado E isso complementa também A série de fusível Apesar de fazer parte da série Mas foi um fato real Que aconteceu Coincidiu de aparecer Aqui na bancada Onde o problema Não era só o fusível Se tornou também O interruptor E olha o estrago O estrago que vocês veem aqui Poderia ter sido na casa Poderia ser um incêndio Isso é muito perigoso Eletricidade não se brinca Inclusive eu deixo o recado Aqui nesse vídeo Que é o primeiro Que eu deixo depois de mais 200 vídeos Não mexam Com eletricidade Da rede elétrica 110-220 volts Pessoal Quem não se sentir qualificado Ou quem não julgue Que é qualificado Peça para alguém Qualificado Porque essa tensão Da rede aqui Isso aqui pessoal Pode matar É isso Um abraço Fique com Deus E tchau